Salve rapaziada, vídeo insano pra vocês, ó, vídeozão com call do jogo pra vocês, mano, jogando squad boladão aí, tá ligado, mano, esse vídeo aqui ficou muito insano, véi, recorde de capas aí na ranqueada aí, mano, acho que foi 31 kills, tá ligado, ficou muito engraçado, mano, então, espero que vocês curtiram esse vídeo aqui, não posso ficar falando muito alto aqui, tá ligado, porque eu tô gravando isso aqui na madrugada, mano, mas enfim, ó, deixa o like no vídeo, rapaziada, na moral, deixa o like aí, se inscreve também, e eu vou deixar o link do canal dos moleques aí na descrição do vídeo aí, tá ligado, enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, e tamo junto, é nóis. Vai, vai, deu-mei os dois, deu-mei os dois, vai, vai. Socorro! Ah! Porra, isso aqui me salvou, é biado. Ó, o outro ali, salvando. Tá um tiro, ó, deca travou. Matou? Não. Matou ele, a mira nem tava focando, matou ele. Deitei, tinha um aqui embaixo, aqui, ó. Pelinha assim, velho. Pô, game 14 ainda, velho. Ô, Jatos, isso aí que cê falou, manda a desembrefe. Não, Estelucro, não se vá, por favor, eu te amo. Perdemos um jogador, ó. Eu falei que depois eu vou. Não é disso não, Fih, tá bom. Tenho ó. Qual foi? Qual foi, Treff? Oi. Que que é que tá falando, hein? Você desligou o PC? É. Mentira, nós vamos ver. Ó o cara lá. Aonde? Qual o trato aqui, vocês filhos? Lá no 30, tá um tiro, Fih. Pô, era pra eu ter gravado isso aqui, matei isso. Matei 9 já, velho. Cê tá gravando? Tô. Tropa, eu fiz um bigode infininho. Vocês vão ver, mano. Squad aqui, Fih. Bigode infininho, cabelinho na regra. Play pra elas. Bigode infininho, cabelinho na regra. Especial. Novi brevesidade, Fih. Um squad inteiro comigo, ó. É não, Tropa. Minha mãe tá pedindo pra ir comer, mano. Ah, não tem gelo, Fih. Fudeu. Fica aí, fica aí, burrão. Tem outro aqui, Fih. Um squad, tem um. Matar ele, distrair, ó. Você é a minha salvação. É o último. Correu, correu. É dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, quer dizer. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Morreu pra minha granada, mas vai faltar um, amigo. Boa. Tá misera. Eu vendo você pegando um, ó. Sabe, eu não sei que é pra mais, é o trap. Era pro tipo gado, eu dei um cento e pouco. Essa duas aqui é muito ruim, não gosta de jogar com ela. Se você for a SKS, eu tava aí, eu fio. Tá, MK2, é o... Calma aí. Foi esse bicho, morrido. Sabe, ele aí. O MK2 é horrível, papo. Se você for a SKS, ali já é. Olha aí, só tem MK2 no 3 MK2. Deixa esse troço de molho. Olha na cadeia. Sincero. É, não, não, não partiu. Para pelo caixa extrapinho, ó. Dá o bem ruim. O negócio, silenciador. Pede pro squad mandar salve. Eles não gostam não de mandar salve. 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 Aí, mandou. Salve para o... Mano, eu não posso indicar nem eu para B4. Sei nem se eu fico, mas... Pode ser ele que é desumildia, ó. Deitou a treco. Lá embaixo. Porque ele morreu do lado, embaixo. Um squad, um squad lá embaixo. Tudo lá embaixo. Minha cara de treco. Decapo no outro, eu B outro. Deu B outro. Deu B outro. Deu B outro. Não, nem a minha que dá cerca, ó. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Esse plano de salvar vai pegar o Q1. Salvou já. Esperando a FZ parar de falar que derrubou o Q1. Deu B outro. Poxa, tem B outro. Ah, não vai salvar, vai, vai, não. Deixa não, deixa não, viado. Ah, não, vai se f***. Ah, é no Tiz, mano. É só força. Deixa eu lutar, morrer, o O. Deixa eu morrer, pode deixar ele morrer. Pode lutar, ó. Pode lutar. Ah, não, vai logo. Lute em paz, lute em paz. Rima, rima. Lute em paz, o O. Se vocês não me salvar, vou tear o classe A de todo mundo, irmão. Eita, tropa. O time primeiro, o O. É a Asa Line e ao vivo e é reteado. Eu esperando. O chegou, o chegou agora. Decapa O. O outro chega agora, vou pular aqui no mesmo lugar, você vai ver. Vai nada. Olha, olha. Morreu todo mundo e vai pular ele. Olha, olha, o outro lá. Decapa O. Caralho. Vem cima, vem cima. Deixa a gel. Bota gel, bota gel, bota gel, bota gel, bota gel. Eu lache decapa nele. Oxe, eu botei gel, já eu fui lá atrás, vem, trap. Ah, véi, morri pro boot, viado. É três boot, viado. Não escapa. Ah, véi, Maria, clipa isso aqui, troca o meu. Meu, como saiu aqui, meu. Me vira, tá por cima, porque eu quis isso, vi, vai. Tem mais um lencinho, né, trap. Ficou muito azarado, viado. Mano, agora quando eu tô pegando as coisas, tá indo tudo para. Véi, odeio um combo, é feito. Capa nesse cara, eu atirei em um, foi com uns dois, véi, depois. Você é o Black, ó. Esse aqui é meu vídeo, ó. Chamou o cabalador, ó. Igual ontem, morri com 10 kills. O cara parou ali pra rir lá, não. Ah, não. Vem, 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 vem. Finalizar, finalizar. Minha defesa, na moral. Como eu te ia, ó. Rapaz, como é que o cara botou a mina ali? Esses boots pensam em cada coisa, diabo. Minha defesa foi foda, fi, agora. Cê é louco. Não, eu fiquei parado, marcando no ele. Eu vendo você chorando. Ah, não, véi. Cês ainda rir, doido. É, eu vou chorar. É, ri pra não chorar, amigo, porra. Mano, o meu PC já tá aí otimizado ao extremo, véi. Ele não tem placa de vídeo, é um processador ruim. Eu preciso jogar pra fazer no live. Véi, gelo. Mano, não dá pra eu jogar com cê agora, mano. Floda, por favor. Não floda, não floda não, filho de cristo. Sim, bicho, sabe isso. Ah lá, vai tomar um muco. Você perdendo tempo de exibição na live, ó. Não monetiza no caso de você. Bicho, tu floda de novo. Vou ligar pra tua mãe pra ela te dar uma pisa. Dá uma pisa. Salve, Gustavo. Guilherme de Bahia no Uo. Ah, tu deu. Onde, onde? Vou subir direto, pode? Mano, tu é lindão. Olha aí. Olha aí, os caras desencursou lindo, ó. Tá precisando de show de stroke, parece Santa Maria Braga. Tô lindou, ó. Muita live, gente. Eita, pô. Isso é um vídeo pro canal mesmo. Fizendo com 9 kills, estreluto. 10 kills, 10 capa, ó. 10, 10, véi. Só que o estreluto vai matar um agora. Mano, eu ia matar nessa aí. Eu só morri por causa do vídeo da FZN de caba. Ei, bicho. Eu vou botar aqui, vou mandar salve pra geral. Subiu o O. Ah, gel, ah, gel. Eu não vejo um gel O. Tô vendo agora o O. Zero. Matou? Matei. Mentira. Sério? Sério, doido. Tô falando roubar aqui o O, ó. Matei, doido, o O. Cadê o cara? Tá no chão, morto o O. Oxe, ele papou mesmo. Papei, foi capa off. Pai, foi capa mesmo. Sou black, ó. Aham. Deu 81, ó. O cara comigo aqui, ó. T byłe. Pai, foi capa. Atau vènei, ó. O cara, o cara, a치ro. O cara, o cara, o cara. O cara, o cara. O cara, o cara. Sao? Basis, o cara. Gasol. eu chuto com o esteliz que vai fazer 13 que o fn 3 salvaram minha kill viado é progressivo, caralho viado salvalam minha kill Oxe ele caiu não, vm AFC ele bapou, não salvou a moezinha, nem vi viado tinha me derrubado ela, oxi bapou tudo você viu? Oxi viado eu derrubei a moezinha antes, que vocês vai ver no vídeo viado Eu te roubou o que você é louco? Antes fi antes fio antes, antes de chegar no carro eu derrubi a moezinha juro por deus A mulherzinha não contou não, salvaram ela Ou não, contou aqui na hora, não vi Ai, tô nem vi Uma eu roubei mesmo, dei um tia Vai ser ao contrário É o que? Tinha um dos Criar, ó Tropa, vai mandando um salve aí, mano Deixa eu matar ele aí, ó Tô gravando também Tô nem aí, ó Cadê o cara, viado? Aqui, ó Tô perdido, ó Tô lá em cima Mentira, ó Nem vi o cara, ó Sai fora Acabou o gel, salve o tio santo Deixa o like aí, mano Vamos bater 200 likes Você que tá chegando aí agora, mano Eu vendo meu gel acabando E eu morrendo sem gel, ó Sai fora Sai fora, corno Ai, se fuder Acabou o gel, pro céu Eu vendo se eu morri porque não tinha gel, ó Regaçando o like Chuva de lá Eita, tá achando que aquele cara tá na guarita ali embaixo E eu imitando em vídeo, ó Vai ter que ficar rilando aqui, de certeza Ó o cara aqui, dois Oxi O cara tava aqui na torre minha, meu viado, eu acho Eu tô aqui, meu granada, eu acho que ele saiu, fi Oxi, você viu, destrói? Eu tô aqui, meu granada, dentro da torre O cara saiu, viado Quanto que o nós fez, cara? Porra, isso, velho Você vai ver no vídeo, fi Mano, eu fiz 31 kills, ó Recorde mundial de kills, ó Meu título, ó 31 kills Esquadinha, aqui, ó Vídeo gravado do, ó Aí eu vou ver, não tá gravando o, ó Vídeo gravado do, ó Vídeo gravado do, ó